No livro de Efésios capítulo 1, a Bíblia disse que Deus nos predestinou para sermos a adoção dos filhos de Deus através de Jesus Cristo predestinados através da presciência Deus conheceu todos que seriam salvos antes mesmo que o mundo fosse criado Jesus nunca veio à terra para morrer de ser digno de compaixão e dizer, alguém terá misericórdia de mim? e dirá, bem ele morreu, acho que virei eu não dirigiria meu escritório assim e você também não e quanto a Deus Deus enviou Jesus aqui para chamar aqueles que por presciência ele sabia que viriam certamente que ele o fez Deus, se não fosse infinito ele não saberia mas se era infinito ele conhecia cada mosca cada pulga tudo ou mais que algum dia haveria na terra se ele é o Deus infinito quantos creem que ele é infinito? digam-me o que significa infinito? não houve coisa alguma que já esteve na terra que ele não tenha conhecido antes que o mundo fosse criado ele disse isso então ele sabe ele não quer que alguns se percam mas sua presciência lhe permitiu saber quem se perderia e quem não você é isso ou você quem se percam ele não quer que seja você ou você 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 ou você ou você ou Obrigado.